Vai minha tristeza E numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a matar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De ser milhões de abraços Apertado assim, bolado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim É pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Apertado assim, calado assim Não há paz, não há beleza É só tristeza, melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Música 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 Dentro dos teus braços Usa braços De cem milhões de abraços Apertado assim, colado assim Calado assim, abraços e beijinhos E carinho sem ter fim E é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Longe de mim Vamos deixar esse negócio de você Viver sem mim Um cantinho, um violão Este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se O corcovado, o redentor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor E eu que era triste Eu conheci Eu estou muito satisfeito em saber que aqui tem uma moçada da pesada, que é Lou Borges, Beto Guedes, Ronaldo Bastos, Luiz Otávio, e gente fortíssima. Céu, tão grande é o céu, e bandos de nuvens que seguem ligeiras, pra onde elas vão, aí eu não sei, não sei, e o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Ai, Dindy, se soubesses o bem que te quero, o mundo seria, Dindy, tudo Dindy. Ai, Dindy, se um dia você for embora, me leva contigo, Dindy. E as águas deste rio, onde vão, eu não sei, A minha vida inteira, esperei, esperei por você, Dindy. Dindy, que é a coisa mais linda que existe, você não existe, Dindy. Olha, Dindy, olha, Dindy, escuta, Dindy, olha, Dindy, adivinha, Dindy. Aplausos 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 Meu coração, mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o teu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê Água de bebê, água de bebê Vem bundão Vem bundão Vou ficar famoso É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de tobo É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o laço É o anzol É peroba do campo É o nó da madeira Caingá Caingá-candeia É uma tita Pereira É madeira de vento Tombo da ribanceira É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga É o vão Festa da cumieira É a chuva chovendo É conversa ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a marcha estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira, uma ave no céu Uma ave no chão, é um regato, é uma fonte É um pedaço de pão, é o fundo do poço É o fim do caminho, no rosto o desgosto É um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego É uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando É uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto É uma prata brilhando, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a lei, é o dia É o fim da picada, é a garrafa de cano Estilhaço na estrada, é o projeto da casa É o corpo na cama, é o carro enguiçado É a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã, é um resto de mato Na luz da manhã, são as águas de março Fechando o verão, é a promessa de vida No teu coração É uma cobra, é um pão É João, é José, é um espinho na mão É um corte no pé, são as águas de março Fechando o verão, é a promessa de vida No teu coração, é pau, é pedra É o fim do caminho, é um resto de touro É um pouco sozinho, é um pouco sozinho É um carro de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte É o laço, é o anzol São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração É a promessa de vida no teu coração Quando eu vou cantar Você não deixa E sempre vem A mesma queixa Diz que eu desafino Que eu não sei Cantar Você é tão bonita Mas tua beleza Também pode se enganar Você é tão bonita Obrigado Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é vossa nova, que isso é muito natural Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal É que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate o coração Como o sol precisa de um poente Eu preciso de você, só de você Como toda orquestra de uma gente Eu preciso de você, só de você Como a flor precisa do perfume E a mulher de ter ciúme quando o seu amor não vê Preciso tanto de você Como a noite busca a madrugada Eu preciso de você, só de você Se o poeta busca a bem amada Eu preciso de você, só de você Só você não sabe Você não sabe a solidão De tão imensa é uma doença Que me deu no coração Se o ateu precisa de uma crença Eu preciso de você Não é quase assim Obrigado Muito obrigado Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar A cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso E cada verso Eu vou te amar E cada verso E cada verso E cada verso A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Saravá, Saravá Saravá, Saravá Eu sei e você sabe Já que a vida quis assim Que nada neste mundo Levará você de mim Eu sei e você sabe Que a distância não existe Que todo grande amor Só é bem grande se for triste Por isso, meu amor Não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos Me encaminham pra você Assim como o oceano Só é belo com o luar Assim como a canção Só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece se chover Assim como o poeta Só é grande se sofrer Assim como viver Sem ter amor Não é viver Não há você sem mim E eu não existo sem você Obrigado Vim do norte Vim de longe De um lugar que já nem há Vim dormindo pela estrada Vim parar neste lugar Meu cheiro é de trago Minha cor de canela A minha bandeira É verde amarela Pimenta de cheiro Cebola em rotela Um beijo na boca Feijão na panela Gabriela Sempre Gabriela Passei um café ainda escuro E logo me pôs a caminho Eu quero rever Gabriela Provar seu cheirinho Manhã bem cedinho Na mata O sol derramou seu carinho Um brilho na folha da japa Sem rever teu benzinho Gabriela Se ainda sobrasse um dinheiro Podia comprar-te um vestido E mais um vidrinho de cheiro Contaste um segredo no ouvido Te trouxe um anel verdadeiro Sonhei que era teu preferido Pensei, repensei tanta coisa Ah, me deixa ser teu marido Pensei, repensei tanta coisa Queria casar-me contigo Gabriela Gabriela Todos os dias Esta saudade Felicidade Cadê você? Já não consigo viver Sem ela eu vim A cidade Pra ver Gabriela Tenho pensado Tanto Na vida Volta Bandida Mata essa dor Volta pra casa Fica comigo Eu te perdoa Com raiva e amor Chega mais perto Chega mais perto Vosso bonito Gira mais perto Meu raio de sol A minha casa É um escuro É um escuro Deserto Mas com você Ela é cheia de sol Molha a tua boca Na minha boca A tua boca A tua boca é meu doce É meu sal Mas quem sou eu Mas quem sou eu nesta vida Tão louca Mais um palhaço Mais um palhaço No teu carnaval Casa de sombra Vida de monge Quanta cachaça Na minha dor Volta pra casa Fica comigo Vê que eu te espero Tremendo de amor Em noite sem lua Pulei a cancela Caí do cavalo Perdi Gabriela Ó lua de cera Ó lua singela Lua feiticeira Cadê Gabriela? Ontem vim de lá Ontem vim de lá Do Vila Ontem vim de lá Do Vila Já tô com vontade De ir por aí Ontem vim do lado De lá Ontem vim do lado De lá Já tô com vontade De ir por aí Ai, 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 ai É, ai, 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 ai Onde é este? Onde é este? É a fantasia do Lúdico Saba Amém Como é este? Ao emprestado Obrigada. 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 Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor 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 Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado 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 Já conheço os passos dessa estrada Não merece ser amado 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 E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Muito obrigado. Agora tem um rapaz aqui um pouco, como se diz, dispersivo. Meu parceiro também, um tal de Tom Jobim. Eis aqui este sanguinho Feito numa nota só Outras notas vão entrar Já me utilizei de toda escala No final não deu em nada Não sobrou nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou dizer em uma nota Como eu gosto de você Quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, lá, se dó Acaba sem nenhuma Fique numa nota só Ré, mi, fá, sol, lá, se dó Ré, mi, fá, sol, lá, se dó Ré, mi, fá, sol, lá, se dó E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou dizer em uma nota Vou dizer em uma nota Como eu gosto de você Quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, lá, se dó Acaba sem nenhuma Fique numa nota só Obrigado Essas duas foram de parceria com o Nildo Mendonça Agora uma moça aí chamada Dolores Duran E eu estava fazendo uma música com o Vinícius Eu fui à Rádio Nacional Naquele tempo A Rádio Nacional era a TV Globo Tinha até novela E tinha lá um quarto pequeno Um aposento pequeno de ensaios E dava lá a Dolores E mais uma turma Eu toquei essa música que eu estava fazendo com o Vinícius E ela tirou um lápis de sobrancelha Da bolsinha dela E em cinco minutos escreveu essa letra aqui E botou assim Vinícius, dois pontos Outra letra é covardia E o Vinícius Como bom cavalheiro Abriu mão da letra dele Que também era bonita Aqui vai a Dolores Vira esta folha do livro E se esqueça de mim Finja que o amor acabou E se esqueça de mim Você não compreendeu Que o ciúme é um mal De raiz E que ter medo de amar Não faz ninguém Feliz Agora vá sua vida Como você quer Porém não se surpreenda Se uma outra mulher Nascer de mim Como do deserto Uma flor E compreendei o ciúme É o perfume do amor O que é o perfume do amor Ou seja, o homem Ou seja, o homem Ou seja, o homem E não é o perfume Amém. 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 Eu nunca quis tê-la ao meu lado num fim de semana, um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. Amém. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão. O seu nome rasguei, fiz um samba-canção das mentiras de amor que aprendi com você. Amém. 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 E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão, o seu nome rasguei, fiz um samba canção, das mentiras de amor que aprendi com você, é, Ligian. Você se aproxima de mim, com esses modos estranhos, eu digo que sim, mas teus olhos castanhos me metem mais medo que um dia de sol, né, Ligian, Ligian. O Fernando Bran também está presente. Obrigado. 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 Pois e em mim vai triste canção Sai do meu peito e semei a emoção Que chora dentro do meu coração Que chora dentro do meu coração Olha aqui, vamos ver se eu tenho fôlego para isso aqui Ah, você está vendo só O jeito que eu toquei O jeito que eu toquei Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você as flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olha, meu bem Nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Levá-la outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não fale Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não fale Não day Maravilha Ele Marcela